Esse é um ponto. A questão que a gente fala agora também, que nada tem a ver exatamente com o ponto da mudança, da alteração da política de preço da Petrobras, mas que foi o anúncio que a Petrobras fez no mesmo dia, em reduzir os preços dos combustíveis. E isso começa a valer já a partir de hoje, essa redução do preço dos combustíveis na refinaria. A Petrobras, então, anunciou ontem os novos valores, queda de 40 centavos na gasolina e 44 centavos no diesel, isso nas refinarias. O gás de cozinha também teve ali uma redução de R$ 9,00 no preço do botijão de gás. E esse anúncio foi feito exatamente pelo presidente da Petrobras logo em seguida, logo após a companhia comunicar a mudança da política de preços. Que segundo o próprio presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, isso não significa uma intervenção do governo, mas sim uma garantia de que os preços terão menos volatilidade e estarão menos sujeitos a uma especulação internacional. Ainda Jean-Paul Prats disse que isso não significa uma volta ao passado, quando a Petrobras passou a ser uma empresa deficitária, que teve ali bilhões de reais em prejuízo. Mas que esta nova política melhora a vantagem competitiva da empresa. E tem uma outra movimentação, viu, Paula, além dessa questão do preço e tudo isso, claro, que ajudou esse papel da companhia que ontem a gente viu em picos, a disparar 5% o papel da Petrobras, pegando muita gente surpresa ali do mercado, alguns analistas também observaram a questão, como você muito bem lembrou, temos o câmbio, o câmbio é o mais barato. Se a gente para para analisar o preço de Petrobras lá fora para o investidor estrangeiro, está barato. Então isso justifica o que a gente viu a movimentação da entrada de gringo ontem acompanhando o mercado ali durante o período da tarde, eu vi que muitas das ordens que estavam vindo de compras e de posições grandes e 5 milhões de papéis por aí, vinham ali de bancos estrangeiros. Então as ordens estavam vindo ali de bancos estrangeiros, ou seja, mostrando uma movimentação de entrada de gringo. Ou seja, olhando para esse, ou seja, muitos deles que talvez ali também não enxergam algumas situações locais, ainda não faz preço para o investidor estrangeiro. Vamos ver lá para frente, com todos aqueles outros fatores, insegurança jurídica e ali interferência na Petrobras. Parece tudo isso que a gente sabe que aqui no cenário local a gente já observa, o investidor já fica com cautela. É tanto que se a gente olhasse ali o movimento ali de corretoras como a XP, bancos ali nacionais, a gente viu um movimento vendedor e não comprador no pregão dessa quarta, dessa terça-feira, viu, Paula? Exato, Débora. Inclusive a gente estava aqui, eu estava no Market ontem, o Cabral estava olhando, né? A Débora até ajudando a gente ali a entender essa movimentação de ontem, saída de investidor brasileiro, né? Deixando aí o papel de Petrobras e a entrada dessa movimentação era apenas de investidores estrangeiros.